Olá chefinhos, eu tenho uma receita incrível pra você, eu tenho certeza que você vai amar porque se você gosta daquela massa cremosa, aquele recheio de requeijão, essa receita pra você vamos lá ao empadão de frango, cremoso hein Olá chefinhos, em uma frigideira com uma pitadinha de azeite coloque uma cebola picada, dê uma leve fritadinha nela e após isso coloque um tomate picado sem a semente e volte a misturar, acrescente também uma colher de sopa de cheiro verde picado irei acrescentar aqui um tempero de cebola, alho e salsa acrescente também duas colheres de sopa de molho de tomate dê uma leve mexidinha e depois acrescente 650 gramas de peito de frango já cozido e desfiado, vou deixar aqui nos cards como eu fiz isso e volta a mexer minha gente eu dissolvi um cubo de galinha em meio copo de água quente aí você dá uma mexida aqui e joga no tempero que fica uma delícia volta a mexer porque dessa forma não vai ficar um recheio seco é só acrescentar dois copos de requeijão cremoso ou catupiry e volte a misturar novamente depois de bem misturado é só acrescentar uma latinha de milho tá em seguida uma latinha de ervilha e voltaremos a misturar depois dessa maravilha que vocês estão vendo como está né coloque uma pitadinha de sal aí você bota do jeito que você quiser tá no meu caso eu botei meia colherzinha de chá tá pra mim já tá bom e é isso agora vamos pra massa em uma tigela você vai acrescentar 500 gramas de farinha de trigo 500 gramas de margarina e um ovo inteiro daí você volta a misturar e quando você tiver um pouco de dificuldade vamos às mãos depois de misturar bem ela fica assim e aí jefinho se você está gostando dessa receita dê um like nesse vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho vamos lá continuar só colocaremos agora aqui um refratário tá e vamos abrir um refratário pequeno mesmo ah só pra lembrar que além da gente botar aqui no fundo a gente vai botar nas laterais também prontinho agora é só colocar o recheio a gente enche tudo isso de recheio que delícia gente que delícia agora só o restante né da massa que ficou a gente vai colocar por cima vocês amassem assim com a mão ou se vocês quiserem abrir com rolo é de vocês tá só tem que lembrar que quando vocês forem colocando vocês tipo grudem tá a massa do lado que fica assim na lateral a gente vai pincelar uma gema de ovo e agora é só levar ao forno por aproximadamente 40 minutinhos ou até você ver que tá douradinho e depois fica essa maravilha ai meu Deus eu quero degustar e aí chefinhos comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal agora vamos pra aquele momento degustação aquele momento degustação que todo mundo adora eu então meu Deus que recheio incrível é de receita incrível que vocês gostam porque essa aqui está sensacional no osso que coisa gostosa não sei se eu tô suja mas faço na casa de vocês beijinhos e até semana que vem gente é muito cremoso tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti